O que vocês acham que eu ganhei? É roxo, tá? Eu vou falar, é roxo. Inverno sobre o peixe. Ah, começou. Sério? Só quando acabar a partida agora que eu vou saber o que é. Oh! Desculpa, foi sem querer. É um blitz, socorro. Isso aí, isso aí. Hein, desgraça. Uh, alguém tomou uma boquinha ali. Olha o blitz aqui, essa porra. Alguém mata essa desgraça. Morre. Ih, xingado, blitz. Blitz, 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 blitz. Blitz, corre, corre, corre. Nossa, porque eu fui... Não, 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 não. Ajuda, porra. Consegue aqui, caralho. Tem, tem na frente, cara. Ei, dá-me de... Fui. Ô, Red Fox, você não é aquele nordestino que o cara tá... Ô, louco, é esse cara. O inimigo retalhinho. Dá TK, você é o rei, não tem TK aqui, tá? Ó, vou escutar um otário ali, ó. Exato. Chegou, né, Fox? Tá, porra. Caralho, difícil pra morrer essa porra, hein. Tá chegando, tá chegando. Tá na escada. Tomou-lhe uma lambida. Otário! Bota essa boquinha gostosa. Ô, louco, foi mal, véi. Sério? Pensei querer, mano. Desculpa. Ele já tá lá embaixo, mano. Cala a boca. Cala a boca. Vou te detectar se continuar nessa zona. Ele... Ai, eu fiquei sem água agora. Tom, vem. Tom, véi. Tom, vem pra mim ver se tu é macho. Otário! Chupa meu pinto aí, seu filha da puta! Otário! Lixo! Obrigado pelo K3 e pela WM. Otário! Marca a porta, marca a porta! Passou aqui, correndo. Vem cá, desgraçado. Zuma, capeta! Demônio! Eu tô vindo lá de trás pegar esse cara, Zumaque. Sou um viado. Cara, eu tô desde lá de trás marcando esse cara. Sem querer. Eu juro que foi sem querer. Eu juro que foi sem querer, mano. Sem querer, né, seu filha da puta? Vou te dar uma bolada na cara, seu arrombado. Deus da puta. Vai, tô no seu drone, tô no seu drone. Vai. Tá me olhando? Tô. Caralho! Ah, a câmera tá em cima aí. Caralho, foi dois aqui? Sério? Toma, otário. Fora, fora, fora. Fala a porta, galera. Ah, tá onde? Os caras nem saíram daqui, mano. Vou estragar, vou estragar, vou estragar. Tá em cima. Dá-me seu N. Calma, calma. Vou rir. Tô ligado. Traga mais um. Pode vir, enfim. Pode vir que eu quero vocês. Esquadra inteira? Ah, foi Tracy. Tenho enchei, bro. Eu vi ele correndo ali. Será que ele tá lá ainda? O bicho é invencível, essa merda? Ok. É o bicho proleta ali. É o bicho proleta ali. Tá pegando aqui do Tashank, Igor? Mano, tem que ver o... Tem, 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 tem. Vou lá jogar. Ele tá lá no fundo, né? Derrubei. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Aqui, tem aqui, tem aqui. Não, mata, não, mata, não, mata. Deixa eu matar o Tashank, Igor. Deixa eu matar o Tashank, Igor. É minha kill, porra. Sai fora. Sai. Cadê? Filha da puta. Vem cá, sou seu animal. Filha da puta. Tem um cara caindo sozinho comigo aqui. Eu vou, já vou pegar uma arma e já vou direto nele. Vou nem esperar. Eu achei a criança. Ele tá na casa aqui na minha frente. Idiota. Achou que eu sou burro, né, seu otário? O cara achou que ia me trollar, Chacal. Ele foi direto pra janela, esperava aparecer, mas é muito burro, velho. Ah, tô com 60 balas. Mata aí que eu tô sem arma. Já levei um. Eu tô sem arma, Igor. Relaxa. Tá vindo outro cara, o outro amigo do cara tá vindo aqui, ó. Dá um tiro aí, Chacal. Fica escondido. Dá um tiro aí. Beleza, Igor. Tá com a magueia aí lá dentro, pode. Ah lá, entrou. Já taquei. Não é não. Taquei uma outra. Derrubei um. Eita. Aí, já acabou, ó. Tá aqui na minha frente. Caramba. Tá muito ruim, hein, fi? Puta que pariu. O M4 que ela tá toda full, tá ligado? Eu ouvi o amigo de lá em cima. Eu ouvi também. E é, amigo, vai botar a cara? O gás vai comer nós dois, tá ligado, né? Da onde? Vem um de trás, nego. Bota a cara de novo aí. As portas tão abertas. Provavelmente os caras já passaram aqui. O que é isso, gente? Ah, véi. Eu odeio, véi. Eu odeio o cara que fica assim, véi. Espera aí. Vai me lutear. Fica calmo, fica calmo. Para de mirar, para de mirar. Só bota no terceiro. A pessoa fica igual a ele. Deixa ele me lutear lá. Ah lá, ó. Calma. Vai, 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 vai. Mete bala, mete bala. Idiota. Vai, vai para a direita, vai para a direita. Vai para a esquerda, vai para a esquerda, vai para a esquerda. Pega o cover, pega o cover. Carrega, carrega, carrega. Já entra no pré-fire, já entra no pré-fire. Finaliza, finaliza, finaliza o deitado, finaliza o deitado. Boa, 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 chacal. Palma, chacal. Band de pau no cu. Zé bossa do caralho. Caralho, mano, que band de lixo, véi. É a segunda vez que os caras fazem isso, véi. Não esses caras, né? Aham, não, não. É esses caras. É a terceira pessoa. Eu odeio terceira pessoa, o cara é disso, véi. É a segunda vez que eu acho um M24, né, véi? E acontece isso. É verdade. Foi com a M24 aquela hora. Hub, desgraça. Por que você não libera essa porra? Puta que pariu. Vai tomar no cu. Ah, ganhei uma pintura meia, sei lá. Parece que você parou o FMV. Ah, eu, pra quem? Não, é se tava épica para a SMG do Smoke. FMV. FMV? É a principal, aumentadora. A aumentadora principal. Beleza.